Bom dia, nível 1! E aí? Tudo bem com vocês? Se cuidando, né? Eu tenho certeza que sim. Olha só, que dia é hoje? Hoje é dia de artes. Corre lá e pegue a nossa postilha de artes, cores do mundo, lá na página 28. Olha só, nível 1. Eu vou começar com uma perguntinha para vocês. Vocês sabem o que tem de noite lá no céu? Como que o nosso céu fica à noite? Vamos pensar, vamos pensar. O nosso céu à noite é escuro ou é claro? Pensa aí. O nosso céu à noite tem sol ou tem lua? Pensa aí. E lá no céu, que é infinito e é muito grande, tem estrelas? Uma estrela? Duas estrelas? Três estrelas? Quatro estrelas? Cinco estrelas? Seis estrelas? Sete, oito, nove ou dez estrelas? Tem muito mais. Vamos observar? Olha só, que legal a atividade lá da página 28. Está vendo que aqui é bem escuro? A postila de vocês está tudo preto nessa página? Sabe por que, nível 1? Olha só, vamos colocar estrelas no céu, no céu da nossa apostila. E é muito fácil. Sabe por que? Eu vou mostrar para vocês. Vocês podem fazer de várias formas. Eu vou ensinar uma que eu fiz e é bem legal. A postila de vocês tem lá a parte em preto, na cor preta. Que é para vocês soltar a imaginação. Soltar a criatividade. Afinal de contas, o que tem no céu à noite? Eu dei algumas dicas. Agora é com vocês. Então, eu não tenho a postila de vocês. Mas eu tenho aqui a minha folha preta. E o que eu vou fazer? Eu peguei uma tinta guache branca. A minha, a nossa tesoura, nossa amiga tesoura sem ponta. Não é para cortar o cabelo e nem a portina da mamãe, combinado nível 1. Pega lá, nossa amiga, a tesoura sem ponta. E também um copo descartável. Esse aqui. Eu tenho branco. Se você tiver o colorido, não tem problema. O que a gente vai fazer, prof? Com tinta, com copo, com tesoura. A gente vai fazer um carimbo. Afinal de contas, o que tem no céu à noite? Eu já dei algumas dicas de o que tem no céu à noite. Olha só, tesoura e copinho. A gente vai cortar, vai fazer o carimbo com esse copo descartável. Olha só, nível 1. Eu quero ver vocês cortando e dominando a nossa amiga super tesoura. Combinado? Então, a gente vai cortar, vai soltar a imaginação, vai fazer um carimbo bem legal. Olha só. Está tudo cortadinho o meu copinho. Mas, como eu não sou boba nem nada, eu já tinha aqui no meu pratinho, olha só, tinta e o meu copo. Ele estava aqui, descansando na tinta guache. Então, eu vou pegar a minha folha preta, que é a mesma cor da apostila de vocês, onde vocês vão soltar a imaginação e fazer as suas estrelas. Molhei o meu copinho na tinta guache, o meu papel preto e eu vou fazer aqui os meus carimbos. Eu vou carimbar. Ah, Blanca, mas eu não quero carimbar, quero fazer com o meu dedinho. Não tem problema. Olha só, eu fiz um carimbo que pode ser a lua. Afinal de contas, o que é que tem no céu à noite? Tem lua, então eu carimbei a lua. Mas, pronto, eu quero fazer com o meu dedinho. Posso fazer? Claro que pode. Eu também vou fazer. Olha só, vou pegar mais uma folha e vou colocar o meu dedinho na tinta. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma estrela. Estrela. Será que vai ficar legal essa estrela? Vamos ver? É um carimbo também. Eu estou usando o meu dedinho. Eu posso usar o capinho. Eu posso usar o meu dedinho. Eu posso soltar a imaginação e fazer tudo aquilo que eu achar que tem no céu à noite. Afinal de contas, o nosso céu à noite é bem bonito também. Então, eu vou fazer aqui uma estrela. Olha só, eu fiz duas estrelas aqui com o meu dedinho. Você pode também fazer as suas estrelas. Pode fazer a sua lua. Tem a lua que pode ser bem redondinha. Tem a lua que pode ser só uma meia lua. Então, nível 1, vocês vão soltar a imaginação. Combinado? E olha só, eu quero ver essas atividades bem, bem, bem lindas. Com muito capricho, lá na nossa agenda. Olha só, eu não sou assim tão boa desenhista. Mas eu fiz duas estrelas, uma lua bem redondinha. E fiz também uma meia lua, com o dedinho. Mas, nível 1, solta a reimaginação de vocês. Faz aí o carimbo com o copinho, com o dedinho. Lá na nossa página 28 da apostila de vocês. E olha só, é uma atividade jóia, muito legal de fazer. Combinado, nível 1. Eu quero ver, então, o que tem no céu à noite. Observa de noite, aí com o papai, com a mamãe, com os avós. Dá uma esquiadinha na janela. Se não estiver chovendo, sai lá fora com o papai, com a mamãe. Dá uma olhadinha no céu. Olha lá o que tem. Eu já dei algumas dicas, hein? Desenha o que você estiver vendo no céu à noite. Combinado, nível 1. Olha só, eu quero ver essa atividade bem, 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 bem linda lá na agenda da prof. Combinado? Beijo grande. Se cuidem. Saudades. E até a nossa próxima aula de artes. Tchau, tchau.